Bom dia! Programa Tudo Alegria! Hoje dia da 11 do 10 de 2016, isso é um comunicado para todos. Cuidado com Halloween! Não deixe sua criança sozinha, não deixe seus animais sozinhos, porque vocês sabem o resultado. Muito cuidado com Halloween! Halloween é uma festa diabólica, por mais que as pessoas digam que não, mas é realidade! A oferenda ao diabo! Esta festa não é de Deus! Halloween é festa do diabo! É festa de oferendas ao inimigo! Em nome de Jesus está repreendido! Programa Tudo Alegria!